Da terra para o mar, a bordo do maior navio da esquadra brasileira, o aeródromo multipropósito atlântico. Militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea participaram da Operação Poseidon 2021, coordenada pelo Ministério da Defesa no Rio de Janeiro. A ação foi um treinamento que permite a troca de táticas e técnicas entre as forças. A TV Brasil acompanhou um dia dessa operação. Vamos ver. Nossa viagem começou no Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, no centro do Rio, onde a equipe embarcou num helicóptero das Forças Armadas. O destino era a região dos lagos. Lá estava o aeródromo multipropósito atlântico, a maior embarcação da Marinha Brasileira. Esse navio é um navio multipropósito, então ele é feito tanto para operações aéreas, que é o que os navios aeródromos são, uma plataforma, um aeroporto que leva ao aeroporto onde a ação está. Foi a bordo do navio que mais de 800 militares participaram da Operação Poseidon, que contou com helicópteros da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Pela primeira vez, uma ação coordenada pelo Ministério da Defesa envolveu as três Forças Armadas com a embarcação em movimento. Um dos treinamentos foi o de pouso e decolagem de helicópteros, uma atividade que requer cuidado e atenção. A pista de decolagem do aeródromo multipropósito atlântico tem 200 metros de extensão e capacidade para sete aeronaves operarem ao mesmo tempo. Toda essa estrutura pode ser utilizada em diversos cenários, como resgate de feridos, missões de paz e ações humanitárias. O que nós ganhamos mais é a fantástica interoperabilidade entre as Forças Armadas brasileiras. Isso é muito importante para a gente e nós temos que treinar muito, muito, muito eternamente esse tipo de coisa, porque quando for necessário uma demanda qualquer, nós estaremos prontos para atender.